Olá pessoal, eu estou de viagem, mas não poderia deixar de desejar a vocês um feliz ano novo. Tem sido um prazer imenso estar aqui nesta plataforma com vocês. Meu primeiro vídeo no canal foi no dia 7 de agosto de 2020. Na verdade, era só um trailer anunciando minha entrada para a plataforma do YouTube. O vídeo oficial mesmo só foi postado no dia seguinte. Ou seja, em menos de 5 meses, o canal já adquiriu mais de 120 inscritos. Portanto, só tenho a agradecer a todos vocês. No ano que vem, continuarei aqui firme com vocês. No mais, desejo a vocês um ano novo cheio de realizações, felicidades, paz, vitórias e tudo de bom. Que 2021 seja um ano de triunfo para todos vocês. Que o Senhor Jesus abençoe a todos de uma forma muito especial. Forte abraço e até o ano que vem com novos vídeos do canal Ler e se Surpreender. Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura.